Oi gente, hoje eu trago mais uma resenha, só que dessa vez de um produtinho diferente, assim, um produtinho que eu acho que eu nunca resenhei aqui no canal, que é um CC Cream. E esse, esse que eu vou mostrar pra vocês no vídeo agora, em específico eu tava muito empolgada pra testar porque eu ouvi várias pessoas falando bem dele, tanto meninas gringas quanto meninas brasileiras. Só que ele não é vendido no Brasil, tudo bom. Então eu aproveitei pra comprar enquanto eu tava lá, né, viajando, acabei usando lá, acabei gostando muito porque lá estava seco e estava frio e minha pele estava ótima e acabei comprando dois, como eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Se você não assistiu vídeo de comprinhas ainda, você tá esperando o quê? É só você clicar aqui, olha, no card que eu vou deixar pra vocês assistirem, mas o que eu quero saber é se esse produtinho aqui vai funcionar no Brasil, né gente, nesse calor, nesse clima úmido, onde a pele fica muito mais oleosa. E é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu tô com a pele pronta, já mostrei a aplicação, já mostrei também as minhas primeiras considerações, então se você quiser ver a resenha dele, é só continuar assistindo o vídeo aqui, que eu vou mostrar também os updates ao longo do dia pra gente ver como ele vai se comportando. Então continua aí. Esse é o CC Cream da It Cosmetics e aqui na embalagem tem uma frase que acontece, a gente cria uma expectativa, entendeu? Aqui tá escrito, your skin but better, ou seja, a sua pele, só que melhor. Então o que a gente espera desse produto? A nossa pele, essa aqui mesmo, só que sem manchinha, sem poros, sem marquinha de espinhas, enfim, melhor, melhorada. Aqui também diz que ele é um color correcting, ou seja, ele vai melhorar, deixar mais uniforme o tom da sua pele. Se você tiver qualquer manchinha ou despigmentação, uma parte mais clara, uma parte mais escura, ele vai deixar mais uniforme essa correção de cor. Ele é anti-aging e tem textura serum. Além disso, né, ele é um protetor solar físico, FPS 50 que protege dos raios UVA e UVB. Eu já testei ele, inclusive dá pra vocês verem que ele tá até meio magrinho aqui, então já prendi meu cabelo aqui pra gente poder aplicar juntas. E eu vou aplicar do jeito que eu aplico normalmente esse produto, que é como se fosse um produto de cuidado de pele, então eu aplico com as mãos, tá? Isso pode mudar um pouco a textura, porque se sua mão estiver muito quente, vai deixar o produto um pouco mais molinho, um pouco mais líquido e talvez até um pouco mais oleoso. Então se você não gosta de aplicar com as mãos, pode aplicar com uma esponjinha, com um pincel, mas pra mim, esse tipo de produto, eu gosto de aplicar com as mãos, eu sinto mais o produto, eu acho que adere melhor na pele também. Se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha de produtos aqui, aproveita pra se inscrever no canal também e ativar aquele sininho de notificação, porque o YouTube tá muito malandrinho, viu? Ele não tá mais avisando os vídeos novos pros inscritos, então ativa o sininho que assim não tem erro. Eu vou começar então, já tô com a pele aqui limpa, eu fiz a maquiagem dos olhos, mas eu não apliquei nada no meu rosto, só um pouquinho de hidratante aqui nessa área dos olhos, mas é onde eu quase não chego com ele. Eu aplico ele aqui, pra baixo daqui eu só aplico corretivo e eu gosto de aplicar ele assim, ó, eu pego o pumpzinho, ponho um pouco na minha mão e vou dando aquela dosada. Essa cor que eu escolhi é a Midian 10, ele é um tom médio, porém bronzeado, vocês sabem que eu gosto de um bronze. Eu sou muito branquinha no rosto porque eu cuido bastante, uso bastante protetor solar, mas eu já não tenho essa mesma preocupação com os ombros, então eu fico mais morena aqui no ombro, ó. E o meu rosto é branquinho, então eu tenho que usar uma base que iguale esse tom aqui, por isso eu escolhi essa que é um pouquinho mais bronzeada, vocês vão ver aí, que vai dar uma diferencinha na minha pele logo que eu aplicar. Mas depois da make pronta, com corretivo, tudo, vai dar certo. Aproximei um pouquinho aqui pra vocês verem como tá na minha pele e agora eu só vou espalhar. Eu acho que eu vou prender o cabelo porque eu tenho uma flexão, gente, de produto no cabelo que vocês não têm noção. E agora o que eu faço é só espalhar. Eu fiz uma camada bem fininha dele pra gente ver como é que fica com uma aplicação. Puxo um pouquinho aqui pro pescoço também, né, porque o pescoço segue a linha do rosto, ele é mais branquinho. Ele tem um cheirinho? Eu diria que tem um toque bem no fundo de menta ou alguma coisa mais fresquinha, sabe? Ele não tem cheiro de química, que eu não suporto, aquele cheiro de cola ou de tinta, sabe? Não tem. Ele também não tem cheiro de maquiagem, aquela fragrância que eles colocam, sabe? Na make. Ele tem um cheiro mais mentolado, eucalipto, eu não consigo explicar. Porém, não é muito forte, é uma coisa bem lá no fundinho. E ó, ele é fácil de aplicar, ele desliza bem, ele tem essa textura hidratante e serum. Então é muito simples de aplicar. CC Cream aplicado, esse é o resultado com uma camada, e o que eu posso dizer sobre a cobertura? Ele cobre bem, ele tem uma cobertura, eu diria, de média pra leve, porém, é uma das melhores coberturas que eu já usei nesse tipo de produto. Nesses BB Creams, CC Creams, D-Creams. Eu sempre achei que faltava um pouco de cobertura, faltava um pouco de disfarce mesmo das imperfeições. Pode ser que minha pele estivesse um pouco mais estragada nas outras vezes que eu testei? Pode. Mas agora ela tá um pouquinho melhor, tá só com manchinhas, e eu acho que isso aqui tá suficiente pro dia a dia, tá? Claro que eu vou usar ainda o corretivo, pra dar uma iluminada, mas eu acho que na pele mesmo tá suficiente. Vou dar uma escurecidinha aqui pra vocês verem, dá pra vocês verem aqui, que eu tenho umas sardinhas, umas manchinhas, que dá pra ver ainda aqui. Mas juro, com corretivo não me incomoda. Eu acho que essa cobertura pro dia a dia é uma cobertura bonita, uma cobertura natural, que não vai deixar sua pele, tipo, rebocada, sabe? Porque pro dia eu prefiro uma coisinha mais leve. Eu vou colocar mais um pouquinho de produto nessa região aqui, olha, que tem bastante pintinhas e manchinhas, pra gente ver se ele constrói bem camadas. O que eu vou fazer é colocar um pouco aqui, ó. Vamos ver, ó. Coloquei um pouquinho aqui também, que é uma manchinha, né? Um melasminha ali, que sempre aparece. E eu vou sem esfregar muito, tá? Sem espalhar muito, mas concentrando mesmo, ó. Eu achei que ele deu um pouco de diferença, assim. Ele cobriu um pouquinho mais, ele constrói bem camadas, porém, eu sinto muito produto na minha pele. Sabe aquela coisa muito carregada, assim, não no aspecto, mas na textura mesmo. Eu sinto a minha pele com maquiagem, é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de sentir minha pele bem levinha, então eu acho que eu não aplicaria duas camadas no meu rosto todo. Só em alguma região mesmo, que eu precise de mais cobertura. Sobre o acabamento desse CC Cream. Esse aqui é a versão mate. Sim, eu sei. Isso não é mate. Mas tudo bem, né? Existe uma versão que é um pouco mais iluminada que essa, aparentemente. E graças a Deus não foi essa que eu escolhi, porque eu acho que eu não conseguiria usar. Porque eu gosto de pele iluminada, mas pra mim isso aqui já tá mais que o suficiente. Eu ainda vou ter que selar com pó, porque eu não me sinto confortável com a pele brilhando tanto assim. Tá vendo? Tá brilhando bastante aqui. Nariz, bochecha. Aqui, essa região aqui me incomoda muito. Porque eu tenho alguns porozinhos já mais abertos aqui. E quando brilha, parece muito mais. Então me incomoda um pouco. Eu vou ler pra vocês algumas informações aqui da caixinha. Aqui diz pra vocês aplicarem o produto 15 minutos antes de se expor ao sol. Ou seja, aplica, termina a maquiagem. Que esse tempinho aí vai garantir a proteção total da pele, né? Nesse FPS 50 aqui que eles prometem. Aqui diz também que é pra você reaplicar a cada duas horas. Olha a minha cara de quem vai reaplicar a cada duas horas. Não, não vou reaplicar a cada duas horas, porque é impossível reaplicar esse tipo de produto. Porque a gente faz uma maquiagem em cima. Então, ou seja, você vai ter que tirar tudo pra reaplicar. Então, bem, não vai rolar essa reaplicação, tá? O que a gente vai fazer é, de repente, se a gente for andar na rua, se expor ao sol mesmo, a gente vai usar um pozinho com filtro e vai aplicando por cima. Ou um protetor solar em spray e vai aplicar por cima, tá? Mas isso aqui eu não vou reaplicar mesmo. Já tô sendo bem sincera aqui porque não vai rolar. Outra coisa que aqui dizia muito importante é que se você for suar muito ou for nadar, você tem que aplicar um protetor solar resistente à água por baixo. Ou seja, ele não é resistente à água. Então, não vou fazer teste nenhum aqui porque senão eu vou escorrer que nem uma doida. Porque ele não promete ser resistente à água. Mas pro dia a dia, quando a gente não toma chuva, quando a gente não corre uma maratona, a gente consegue deixar ele sequinho na pele. Vou agora finalizar minha maquiagem do jeitinho que eu faço normalmente, que é aplicando corretivo na região abaixo dos meus olhos. E a parte do pó vai ser bem importante porque eu vou selar o meu corretivo, vou fazer aquela técnica que eu gosto de fazer, que é o bake it. mas vou espalhar o pó pelo meu rosto todo pra segurar isso daqui, gente, porque senão não vai segurar. Eu tô um pouco apreensiva. Eu gosto de deixar mais ou menos uns 3, 4 minutinhos esse pó em cima do corretivo pra absorver bem a oleosidade. Podem ver que eu só apliquei aqui onde eu apliquei o corretivo. E enquanto isso, eu já dei uma corrigidinha na minha sobrancelha e tirei também a base do meu lábio porque eu acho que fica muito estranho em vídeo aquela boca branca de base. Eu vou fazer com vocês agora o teste da transferência, tá? Vou fazer aqui nessa região onde eu não apliquei nenhum tipo de pó ainda. E eu confesso que eu não estou muito animada porque ele transfere. Ele transferia comigo lá na viagem que tava mais frio, aqui também ele vai transferir. Só nos resta saber quanto, né? Então eu peguei o papelzinho aqui, vou pressionar aqui na minha bochecha. Eu não vou nem... Eu não vou nem somar com a outra bochecha, tá? Ó, inclusive eu senti que ele tirou um pouco da cobertura. Além de transferir, eu achei que ele ficou... Ó, dá pra vocês verem. Vou até escurecer um pouquinho. Ó, dá pra ver como ficou. Essa região aqui, olha, onde tem produto. E essa aqui, onde não tem produto. Porque olha o tanto que ele transferiu. Dá pra vocês verem aí, né? Praticamente saiu todo o produto aqui no papel. Eu acho que eu vou ter que reaplicar no meu rosto. Porque não dá pra ficar sem manchada. Porque manchou mesmo, ó. Enfim, tava tão feliz com esse produto na viagem. Eu vou mostrar pra vocês que horas são agora. E vou finalizar a minha maquiagem, ó. São nove e três. Nove horas da manhã. E eu vou finalizar então e já volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse produto. Voltei já com a minha make. Fiz uma make bem levinha pra vocês conseguirem ver o aspecto da minha pele mesmo. Não apliquei iluminador, não apliquei muito pó. Inclusive, não apliquei pó nessa região aqui que eu falei que eu ia aplicar. Mas eu tô sentindo meu cabelo um pouco grudando, ó. Dá pra vocês verem, né? Mas, ó, eu tô levando pó na bolsa. Caso eu comece a ficar muito, muito, muito irritada com essa sensação, eu passo um pouquinho de pó ao longo do dia. Mas aí eu aviso nos updates, tá? Agora eu não selei com pó. Só naquela região mesmo. E fui espalhando pro lado, assim, pra não ficar acumulado. Mas não passei pó no meu rosto inteiro. Ó, como tá. Vamos dar aquela leve escurecidinha. Já tô suando aqui, ó. Dá pra vocês verem também, porque tá um calor. Então daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o primeiro update. Pra gente ver como que esse produtinho aqui tá na minha pele, ok? Primeiro update. E, gente, olha que horas são já. 5 e 25. Já tem 8 horas que eu tô com ele na minha pele. Eu tô super enrolada hoje. Acabei conseguindo fazer o update só agora. Mas eu disse que eu não tinha passado pó pra selar a pele. Que eu ia trazer o pó caso eu precisasse selar ao longo do dia. Mas quem disse que eu trouxe? Esqueci o pó em casa. Então não tem pó aqui na minha pele. Dá pra vocês verem aqui, olha, que o nariz tá bem brilhantinho. Porém, a bochecha, que é aquela região que eu não selei, tá bem boa, viu? Eu não sei o que acontece. Quando a gente aplica, a gente acha que não vai dar certo. Aí depois de um tempo a gente vê que tá funcionando. Olha, 8 horas. Tá muito na minha pele ainda. Vocês estão vendo aí? Eu tô olhando aqui do lado porque é o visorzinho. Mas eu tô achando bem boa a cobertura. Só o nariz mesmo que tá um pouquinho mais oleoso. E aqui o cantinho, ó. Que sempre fica mais brilhantinho. E é onde sai primeiro a base, né? O CC Cream, enfim. Mas aqui tá bem bom. Gente, acabei de chegar em casa. Eu tô aqui pro segundo update. E vim aqui na frente das luzes pra vocês poderem ver bem o resultado na minha pele. E olha que horas são. Já tem aí 11 horas que eu estou de maquiagem. Que eu estou com CC Cream na pele. E eu confesso que eu achei que ia estar bem pior, viu? Porque quando eu apliquei eu já achei ele bem brilhante e bem molhadinho. Então eu pensei, ai daqui uma hora essa pele vai estar escorrendo óleo. Mas não, olha. Eu não apliquei pó nenhum. Vou aplicar pó agora porque eu vou sair pra jantar. Então não vou tirar maquiagem. Só vou passar um pozinho por cima. Daí depois eu venho pra falar com vocês. Dar o meu veredito final. Mas por enquanto é assim que tá, ó. Dá pra vocês verem aí o cantinho do nariz, ó. Segue naquele mesmo óleozinho. Aqui já tem um pouco menos de produto. Ó, vou chegar pertinho da luz pra vocês verem. Tá vendo? Aqui sempre fica meio falhadinho. Aqui tá um pouco falhadinho também. Mas no geral, a pele no geral assim, ó. Tá boa. Tá digna ainda depois de 11 horas. Então vou aplicar um pozinho aqui junto com vocês. E daqui a pouco eu venho então pra finalizar e dizer realmente o que eu achei. Tô aplicando um pó da Vult com uma mão só. Cheguei pro último update. E esse vai ser o último de verdade, gente. Porque eu preciso tomar um banho. Tô com muito calor. E olha só que horas são. 10 e 26 da noite. Ou seja, estou com maquiagem há 13 horas. Faz 13 horas que eu estou com esse sunscreen na pele. E esse é o resultado depois de todo esse tempo, ó. Dá pra ver algumas partes mais brilhantinhas na pele, no queixo. Testa, eu acho que saiu um pouco. Porque tá um pouquinho manchado. A nariz também tá mais oleosa. Aqui eu acho que saiu bastante, ó. Essa lateralzinha aqui da bochecha. Mas no geral, no aspecto geral, depois de 13 horas, eu até que tô feliz com o resultado, viu. Porque não tá aquela coisa tão horrorosa. Não craquelou. Não fez aquela marquinha aqui em volta da boca, que geralmente faz, né. De você ficar com a maquiagem muito tempo. Acaba ressecando aqui, craquelando. Achei que tá ok. Não é aquela coisa maravilhosa e de maior cobertura e maior durabilidade que eu já usei na vida. Mas eu vou continuar usando, né. Porque afinal, eu comprei dois na viagem. E tenho que fazer valer o investimento. E pra quem eu indicaria esse produto? Eu indicaria pra quem tem pele seca. Porque daí é super tranquilo. Você passa um hidratante por baixo. Ou nas áreas que mais ressecam. Tipo, ao redor do nariz, ao redor de boca. E aí você consegue usar numa boa. Ou pra quem não se importa de ficar retocando pó. Porque pele oleosa com esse produto aqui. Mesmo ele sendo a versão mate. Dá uma sofrida. Principalmente se tiver muito calor ou muito úmido. Porque a pele acaba transpirando um pouquinho mais. E como o produto já é mais hidratante. Fica com esse acabamento mais brilhante. E com uma textura melecadinha. Então tem que selar com pó. Mas se você não se importa de fazer isso. De andar com o pózinho na bolsa. Eu acho um produto bem bacana. Porque eu gostei do acabamento. Eu gostei da cobertura que é mais levinha. Eu acho que pro dia a dia tá ótima. Tá perfeita. Mas tem aquela coisa, né. Minha pele não tá tão marcadinha ultimamente. Então eu acho que por isso que eu tô satisfeita. Se minha pele de repente tivesse mais manchinhas. Ou tivesse com acne. Talvez eu não gostasse tanto assim. Porque a cobertura não é tão alta. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não vá embora. Antes de dar o seu like aqui. Clica nesse dedinho aqui pra cima. Que ajuda muito o canal. E se você é novo por aqui. Aproveita pra se inscrever também. Porque tem vídeo duas vezes por semana. A gente se vê então no próximo. Um beijão. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto